Olá, queridos amigos. O capítulo 13 do Evangelho de Marcos apresenta os sinais relacionados à queda de Jerusalém e à segunda vinda de Jesus. É um olhar sobre o panorama escatológico, há uma ênfase na tribulação que os filhos de Deus enfrentarão e no triunfo de Jesus voltando em glória, de modo que a preparação espiritual é necessária para enfrentar a crise final. Jesus e seus discípulos estavam saindo do templo. A admiração de um deles foi notada diante do esplendor de tal obra. Essa era uma construção monumental, realizada por Herodes e demorou quase 50 anos para ser concluída. Portanto, a resposta de Jesus é impressionante. Ele não elogia o que pode ser visto, mas aponta para sua destruição. Vocês veem estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Amigos, a confiança humana não pode estar naquilo que é temporário. O verdadeiro fundamento de nossa fé é o nosso Deus. Suas promessas e a verdadeira esperança em sua segunda vinda é o que de fato importa. Mas o estabelecimento desse reino da glória não está isento de tribulação que virá sobre o mundo. Os filhos de Deus não estarão isentos de passar por aflições. Jesus aponta com estas palavras, Porque vos entregarão aos concílios. Há uma ênfase não apenas nos eventos que afetarão as nações, que são apenas o indício do que está por vir, Mas ainda não será o fim, diz o verso 7. O principal aspecto está relacionado ao testemunho que os filhos de Deus devem dar ao mundo por meio de sua fidelidade ao seu mestre e sua mensagem, sendo o testemunho deles a oportunidade de decidir pela salvação daqueles que não crê. Diante do que virá, o convite de Jesus é para que estejamos preparados. Os versículos 33, 35 e 37 reiteram uma expressão clara sobre isso. Olhai e vigiai. Essas são expressões que apontam não somente para o fato de estarmos atentos ao cumprimento dos sinais, mas para estarmos em constante comunhão com Deus e servirmos ao Senhor, preparando-nos para a sua vinda. Os que aguardam o Senhor purificam a vida pela obediência da verdade. Com a vigilante espera, combinam ativo serviço. Como sabem que o Senhor está às portas, seu zelo é avivado para cooperar com as forças divinas para a salvação de pessoas. Embora o capítulo 13 de Marcos nos apresente elementos que descrevem a grande crise final que o mundo enfrentará antes do retorno iminente de Jesus, é dever do cristão estar constantemente preparado para encontrar seu Senhor. Mantenhamos uma fé sólida na palavra de Deus e em suas promessas para que nossa vida possa ser um instrumento nas mãos de Deus para a salvação de muitos e perceberemos em nossa preparação. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que iam de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amigo, é sua decisão aguardar Jesus Cristo? Que assim seja. Amém. 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 Amém.